Amiguinhos, primeiramente, sejam todos muito, 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 muito bem-vindos a esta casa. Tudo jóia? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Malu Quadros, Michelle e Robert, bom dia, bom dia, Milena Rodrigues. Bom dia, Yuri. Bom dia. Bom dia, que você deixou a música até o fim, hein? Mas não deixei. Até que vir, né, amigo? Bom dia, Gabi Pereira. Bom dia, Natália Castro. Bom dia, Letícia Reis, Nick Rangel, bom dia. Bom dia, Isa Tavares, Bichara, bom dia. Bom dia, Cantuário, fala Nunes. Bom dia, Dani Correia, Sabrina Mello, Tiagão Marins, bom dia. Letícia Moraes, Giovana, fala Feliciano. Bom dia, Malu, Amanda Aguiar, bom dia. Sofia, Sofia, Sofia Mai ou Sofia May? Como é que eu leio isso? Carolina, bom dia. Bom dia, Corner. Bom dia, Annalice Souza. Bom dia, Ana Beatriz Souza. Fala, Thalita. Fala, Diegão. Fala, Raíssa Mendes, VC, bom dia. Bom dia, Tami Paula. Fala, Marcelo Garcia. Bom dia, Igor Brasileiro. Julinha, Mary Kay, Bruna Fernanda. Bom dia, bom dia, Lacerda Sattler. Bom dia, Lalesca. Crausete, bom dia, bom dia. Bom dia a todos e todas, a todas e todos. Bom dia. Tudo bom? Enquanto ouvi essa música, é Chorando Se Foi Um Dia Quem Só Me Fez Chorar. Meio, né? Tá bom. Chorando Se Foi Um Dia Quem Só Me Fez Chorar. Problema facilmente resolvível com uma pitada de autorresponsabilidade, né? Porque um pouco de autorresponsabilidade, um pouco de assenhoramento sobre a própria história. E você manda as favas rapidamente, aquele, aquela ou aquilo que eventualmente não cause a você o perene conforto da existência. A autorresponsabilidade pressupõe olhar para si mesmo, identificar-se como senhor da própria história. E uma vez que assuma a condição de senhor da própria história. Uma vez que assuma a condição daquele que tem as rédeas do cavalo bravio que é a própria vida. Você, então, para de responsabilizar o outro e o mundo pelas mazelas constituintes da existência que é a sua. E desta forma, caminha no sentido da direção, caminha no sentido e com a direção de resolutamente escolher, ou seja, decidir a partir das escolhas que têm maior valor uma vida mais aprazível e que lhe agrade. Autoresponsabilidade, portanto, pressupõe o entendimento de que você é o único responsável pela própria existência, o único capaz de mudar, já que não somos capazes minimamente de mudar o comportamento alheio. E por comportamento aqui, sim, entendendo os verbos pensar, sentir e agir. Não podemos mudar o pensamento do outro, não podemos mudar o sentimento do outro, não podemos mudar a ação do outro, mas sim, podemos mudar o pensamento que é o nosso, o sentimento que é o nosso e a ação que é a nossa, em prol de dias melhores. Para tanto imprescindível considerar que, um, saímos de patamares distintos, éticos, morais, sociais, culturais, raciais, étnicos, econômicos, políticos, espaciais e, portanto, não podemos afirmar de forma categórica e generalizada se essa mudança será rápida ou devagar, se essa mudança será simples ou complexa, se essa mudança será fácil ou difícil, mas, inegavelmente, inequivocamente, podemos afirmar que essa mudança é possível, que se a Michele Roberts observa em si mesmo um comportamento que é a pequena, ela pode mudar. Se Rodrigo Tropiano observa em si mesmo um comportamento que o limita, ele pode mudar. Se a Mari Baiense observa em si mesmo um comportamento que não a leva na direção e no sentido daquilo que mais almeja, ela pode mudar. E pode mudar a partir do exercício continuado, porque se o comportamento produz o aprendizado, o aprendizado produz o comportamento. Então, podemos caminhar na via que nos convenha, na direção e sentido daquilo que mais desejamos. Afirmo com isso, portanto, que se você não é um apreciador da disciplina de matemática, você pode tornar-se, se não um apreciador, pelo menos aquele capaz de manipular essa informação em prol da realização do seu sonho. Afirmo, portanto, que se você não é capaz de perdoar, você pode aprender a perdoar. Se você ainda não aprendeu a amar, você pode aprender a amar. Se você ainda não aprendeu a andar de bicicleta, você pode aprender a andar de bicicleta. Se você ainda não aprendeu a ser gentil, você pode aprender a ser gentil. Se você ainda não aprendeu física, você pode aprender física. Se você ainda não aprendeu a ser generoso, você pode aprender a ser generoso. Se você ainda não aprendeu, você pode aprender, porque o aprendizado pressupõe a mudança de comportamento e a mudança de comportamento pressupõe um exercício continuado em prol daquilo que você mais deseja. Quando tratamos, no entanto, das relações humanas, no triplo foco eu, o outro e o mundo, seja as relações humanas na forma de família, na forma conjugal, na forma de amigos, seja na forma de colegas associados a colegas de faculdade, colegas de escola, colegas de profissão, sendo aqui a palavra colegas como aquele que os agrega a todos em torno de um mesmo núcleo, colega de igreja, por exemplo, colega de profissão. Em quaisquer desses casos, na língua latina portuguesa, há a possibilidade do uso da palavra eu te amo. Infelizmente, nesse caso, muito pobre, tanto na dimensão familiar, pai, mãe, irmãos, primos, tios, vovó, você pode usar a frase eu te amo. No conjugal, você pode usar a palavra eu te amo. No social, você pode usar a palavra eu te amo, seja para amigos ou colegas. Tratemos, portanto, da frase eu te amo na dimensão conjugal. Na dimensão conjugal, a frase eu te amo, no ocidente, especialmente no Brasil, se não como um todo em parte expressiva, ela funciona como um marco. Ela funciona como um demarcador. Ela funciona como uma linha limítrofe entre um estágio e outro. Um casal que resolva relacionar-se de maneira conjugal, independente do grau de intimidade que eventualmente possam ter. em algum momento, pode ser que surja a necessidade ou a possibilidade do uso da frase eu te amo. No entanto, sabedores que são da importância e do peso dessa frase não a usam sem que antes haja um exercício cognitivo profundo na avaliação da emoção que constitui a possibilidade da transformação dessa ideia em um conjunto de palavras que possam ferir as partículas do ar e levar essa onda sonora, portanto, mecânica até os ouvidos alheios e lhe atravessar o ouvido externo, médio, interno, martelo, bigorna, tímpano, vibração e fazer com que o outro entenda esta frase. Uma vez dita a frase eu te amo você e eu sabemos que o jogo passa a ser outro. Uma vez dita a frase eu te amo você e eu sabemos que passamos a jogar um jogo diferente daquele que jogávamos até ali porque essa frase constitui por elementos éticos, morais, sociais, culturais, econômicos, políticos, étnicos, raciais, religiosos em peso. E aí após uma avaliação cognitiva intensa inclusive aquela que considera o fato de serei eu o primeiro a dizer isso? Quais as consequências de ser o primeiro a dizer essa frase e não o segundo? Quais seriam as consequências de ser o segundo a dizer e não o primeiro? Será que devo ser eu aquele a lançar essa polêmica no ar? Ou espero que o outro faça em meu lugar? É nesse instante então que num arrobo muito mais de emoção do que cognitivo num dia aleatório e de maneira um tanto quanto desordenada você lança a frase eu te amo e essa frase ela é bordeada de expectativas porque você não sabe como o outro vai receber essa emissão sonora haverá por parte do outro uma imediata contraproposta? Haverá por parte do outro uma imediata reciprocidade? Haverá por parte do outro silêncio sepucral que caracteriza a morada dos mortos e por isso sepucral? e por não saber isso uma vez que você lance a frase eu te amo entre o lançamento dessa frase e a expectativa de sua auditiva um espaço temporal agigantado se apresenta o outro ouve essa frase e você não sabe exatamente como fez para ouvir porque a auditiva não se faz tão somente por elementos físicos mas também por elementos bioquímicos associados a elementos psíquicos constituintes desse lobo frontal e dessa amígdala que pode rapidamente inundar emocionalmente o córtex e fazer com que o rompante do outro seja grandioso mas uma vez lançada a frase você sabe um outro estágio foi alcançado independente da resposta do outro não entremos nessa seara o momento em que seu discurso é atrapalhado por um fulano ou uma fulana inconsequente da responsabilidade daquele que professa em ensinar mas sigamos não entremos portanto na seara da resposta do outro e do que o outro possa vir a trazer como possibilidades para você fiquemos ainda focados em você a reboque da reflexão inicial sobre autorresponsabilidade o problema é que a palavra a frase eu te amo por mais que seja cercada de tabus por mais que seja cercada de expectativas por mais que seja cercada de elementos que inclusive lhe podem ser contraditórios ela não resolve o problema que justifica a sua emissão porque no fundo a Malu Quadros quer saber o quanto ela é amada no fundo a Mari Baiense quer saber o quanto ela é amada ninguém chora ao partir de um amor todos nós choramos quando alguém parte do amor que é o nosso o amor portanto é narcísico você não chora quando abandona você chora quando é abandonado o amor portanto é narcísico a frase que emite o corpo que emite a frase eu te amo ele está muito mais preocupado com o quanto é amado e na ausência de um amorômetro levará para sempre essa dúvida e se eu amar sete e o outro amar três numa escala de zero a dez e se eu amar três e o outro amar oito numa escala de zero a dez carecidos que somos de saber de maneira clara e objetiva o quanto somos amados em uma relação familiar conjugal ou social e na tentativa ainda que vão de fazer o outro entender o quanto o amamos repetimos exaustivamente a frase eu te amo como se nisso houvesse algum sentido acontece inclusive casais que fazem eu te amo 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 como se a quantidade de vezes que a frase eu te amo fosse repetida fosse capaz de resolver o problema de um sentimento que nunca saberemos o quanto existe se existe porque do outro estaremos sempre nessa incapacidade de perceber de maneira clara e minimamente objetiva o quanto amamos e somos amados porque sendo sentimento não é passível de mensuração ninguém diz para mim Vitor você está de camisa preta camisa preta camisa preta camisa preta ninguém diz para mim Vitor você é professor você é professor você é professor você é professor Você não diz para ninguém seu cabelo é comprido seu cabelo é comprido mas você tenta repetir a frase eu te amo exaustivamente ou tenta ouvir a frase eu te amo exaustivamente na tentativa de ruptura desse vácuo na tentativa de ruptura desse hiato na tentativa de ruptura desse vazio entre o que você sente e o que você quer saber que o outro sente. O eu te amo, portanto, termina por ser uma frase tão vazia como qualquer outra, uma vez que não consegue atender a demanda de demonstração sua ou do outro, palpável do quanto sentimos. No final das contas, portanto, o ato de estarmos com o outro na sua dimensão familiar, conjugal ou social, termina por ser uma escolha muito mais cognitiva do que emocional. Uma vez que não saberemos nunca o quanto somos amados, uma vez que o outro não saberá nunca o quanto amamos, uma vez que a frase eu te amo, por mais que limítrofe, por mais que inerente a passagem para o outro estágio, por mais que tão falada e tão pensada, não consegue resolver o problema de mensurar o quanto sentimos, seja na dimensão ativa, seja na dimensão passiva. Caímos, portanto, de novo no colo da autoresponsabilidade. Dizer eu te amo ou ouvir eu te amo não resolve o problema de sabermos o quanto sentimos e o quanto o outro sente. Em quaisquer dos casos, precisaremos tão somente de uma análise de nós para conosco, perceber de maneira mais clara e objetiva se estar ali no sentido geográfico, se estar ali no sentido histórico, se estar ali no sentido moral e ético, vale a pena. porque dizer eu te amo ou ouvir eu te amo não expressa amor, uma vez que você não tem convicção do quanto de sentimento há por trás dessa frase, nem quando você diz, nem quando você ouve. É possível que, imbuído de um sentimento enorme por conta de um evento qualquer, o eu te amo saia como quem arrotou após a ingestão de Coca-Cola rica em ácido carbônico. Se aconteceu de você para o outro, pode ter acontecido do outro para você depois de alguns goles, de etanol C2H5OH. E você nunca saberá o quanto de sentimento carregas tu e carrega o outro ou a outra nessa troca de frase que no fundo, no frigir dos ovos, é tão inócua como qualquer outra. para dar fim ao meu discurso e sem deixar-lhe sem esperança, recorrerei ao discípulo freudiano Jacques Lacan. Não um discípulo presencial porque não conviveram, não um discípulo fiel porque em muitas medidas Lacan rompe com o doutor Freud, mas um discípulo na dimensão psicanalítica, uma vez que recorre à reflexão daquele para propor o seu conjunto de ideias. O que vale, portanto, depois de tantas palavras soltadas ao vento, com chances apequenadas de que você as tenha entendido, é que você vai entender agora o momento em que a frase deve ser dita. Lacan ensina você deve dizer eu te amo quando sentir vontade de dizer eu te amo com tudo que isso significa. Porque se chorando se foi alguém que um dia me fez chorar, e há amor não há motivo de alegria porque o amor pressupõe a alegria do outro inclusive a revelia da minha própria se o outro chora enquanto se vai e eu o amo e há em mim alegria eu preciso questionar se é amor se amo o outro porque me parece se amo o outro porque me espelha se amo o outro porque faz exatamente aquilo que mando e peço se amo o outro porque atende a todas as minhas expectativas cabe a mim questionar se é amor se é amor se amo o outro porque tem uma extensão de mim mesmo e que sempre me convém e que em sims constantes nunca me diz não porque atende todas as demandas que são a minha cabe a mim questionar se é amor mas Lacan rompe com a proposta de uma análise cognitiva barthiana quero dizer a luz de Roland Barthes no livro fragmentos do discurso amoroso de onde saiu quase todas as falas que ora ouviram Lacan propõe que você faça isso num arrobo de sentimentos e diga a frase eu te amo quando sentir vontade de dizer com tudo que isso significa ou seja meninas e meninos já que a vida é curta não a faça pequena amem e digam que amam com tudo que isso significa sempre que houver a oportunidade a morte nos espreita a possibilidade de um descontato com o outro é contínuo o desencontro é uma realidade perene a possibilidade da perda é constante seja seja por decriptude afastamento morte não percam uma só chance de dizer que eu te amo a um familiar não perca uma só chance de dizer eu te amo alguém que participa do seu círculo social não perca um segundo a chance de dizer eu te amo para quem participa do seu conjugal porque sendo curta a vida não precisa ser pequena e temos e teremos sempre a possibilidade de em pequenos atos torná-la grandiosa num aprofundamento pequeno do meu discurso poderia inclusive recorrer a Sêneca para dizer a vida não é curta tem tempo suficiente para se fazer tudo o que se quer o problema é que a gente perde muito tempo com bobagem de pequenas em pequenas brigas se vai um grande amor somos muito aptos ao grande perdão mas não somos aptos ao pequeno perdão cotidiano que nos machuca cotidianamente diariamente intensamente e de pequenas em pequenas ações o amor se esvai e sobra não estão somente a frase eu teria te amado para sempre uma frase redentora do futuro do pretérito uma espécie de forma de conjugação do adeus ao invés da frase redentora e espetacular que nos encanta a todos e nos faz crescer e nos faz maiores que é a frase eu te amo não economizem amor porque porque já que é curta seja por gastarmos tempo à toa ou não a vida que é a sua a minha a vida que é a nossa ela não precisa ser pequena senhores e senhoritas foi um prazer inefável estar na presença de vocês desejo-lhe sucesso vida longa e até que os veja novamente que Deus leve vocês na palma de sua mão ficou bom isso hein o que acharam sexta-feira 13 de agosto hoje faz 17 meses de isolamento sextou então tá bom vocês ficaram tristes a ideia era que ficassem alegres inspirei-me na música cantada por Iveque Sangal